Como é que você avalia a importância do Filipe esse evento, mesmo que não acabou, uma pouca reação do evento, o esquema do esporte do jogo? Talvez o que tem me deixado mais satisfeito e feliz nesse último jogo tenha sido a reação do torcedor na hora da saída dele. Muita gente cobra a questão do gol, a questão de ser um atacante que tenha que ser mais decisivo com relação ao resultado dos jogos, mas como eu falei depois da partida, no momento que você tem as vitórias, tem a sua equipe fazendo gols, como acontece hoje com o nosso time, essa pressão diminui em cima de um jogador ou outro. Essas atribuições estão sendo divididas entre os jogadores do nosso time e dessa maneira a gente tem conseguido resultados. Eu sei que ele como atacante deve ficar incomodado com esse tipo de situação, mas da maneira como a equipe vem jogando, logo, logo o gol dele vai sair, ele vai ter mais tranquilidade. E por outro lado, é um jogador que independente dessa situação de gols, é um jogador que tem uma característica de ajudar muito a equipe, taticamente, com uma função mais importante e enquanto a gente estiver vencendo e fazendo gols, independente se esses gols vão ser do Filipe ou não, eu sinto que ele tem uma importância grande e vai continuar jogando da maneira como ele vem do outro.